Pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, curta aí o vídeo, é só clicar no joinha, ative o sininho também para não perder nenhuma notificação, ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, vamos juntos em mais um Direto da Toca, diretamente de Guarulhos e o Cruzeiro diretamente de Recife, onde treinou já numa atividade aí para quem atuou a maior parte do tempo contra o Náutico, a derrota por 1 a 0, aquele treino regenerativo, reservas foram a campo no estádio do Arruda, estádio do Santa Cruz, aí algumas imagens da atividade e começando o Cruzeiro a preparação para o duelo contra o Corinthians. Amanhã o último treino aqui em São Paulo, este treino deve ser no CT da Portuguesa, o Cruzeiro vai confirmar ainda os detalhes. Mas uma informação importante é que o William, lateral direito e volante Richard serão reavaliados. O William até ficou boa parte ali do tempo, na transmissão, quem acompanhou viu que a gente falou que ele colocou a mão na parte posterior da coxa, conseguiu continuar mais alguns minutos, depois foi substituído pelo Igor Formiga. Vai ser reavaliado. O mesmo vale para o Richard, que foi substituído pelo Felipe Machado, também reclamou de um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Ambos aí, vamos colocar, passando a ser dúvida para o jogo de domingo, um tempo curto de recuperação. Vamos ver o que fará o técnico Pepa e torcer para que não seja nada demais, principalmente o William, por causa ali de uma carência na lateral direita e o William, que na minha opinião, fez uma boa partida diante do Náutico. Amanhã, então, o último treinamento no CT da Portuguesa, definindo o time que vai começar no domingo. Vamos ver se o Pepa faz aí alguma modificação. Para a gente fechar, arbitragem definida. Anderson do Aronco, do Rio Grande do Sul, ele apita Corinthians e Cruzeiro domingo às quatro horas da tarde, Arena Corinthians e no VAR, Wagner Heway. Será o árbitro de vídeo neste compromisso importante sobre ingresso, cem reais a inteira, cinquenta reais a meia entrada, a princípio a venda, acontecendo somente duas horas antes da bola rolar na bilheteria da Arena Corinthians. A informação é que o Cruzeiro fez um contato com o Corinthians, tentando melhorar essa condição de venda. Vamos aguardar se terá alguma definição. Tá falado, pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!